Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk, amanhã os vídeos voltam normalmente e hoje meio que aconteceu uma treta entre o Kevin e o empresário dele, pelo menos era né mano, eu não tenho certeza se continua sendo ainda, beleza, eu sei que o empresário dele é o Rodrigo da G6 e eu sei que também que o Gugu era empresário dele, hoje em dia eu já não sei mais até por algumas coisas que o Kevin falou, mas enfim, eu vou tá explicando pra vocês mais ou menos o que que tá acontecendo, porque aqui é o canal que traz tudo sobre funk né mano, a gente curte pra caramba o trabalho dos dois, mas enfim, é o canal que traz tudo sobre funk, mas vamos lá. É mano, o Kevin foi no podpá né mano, e o pessoal falou dos 4M e tal, o Kevin acabou falando mano, a gente nunca recebeu nada dos 4M, pá beleza. Quando montou a loja, quando você cria um bagulho, montou a loja, põe outra, vou fazer a edição do VK, é isso mesmo, é isso mesmo. Você tem que dar uma porcentagem do que você ganha pro próximo né, tem que pensar no próximo né, mas como a loja lá tá falindo, vamos que vamos. Olha o Rihanna, tá pescando ainda. Que loja? A loja dos 4M tá falindo. Ah, se Deus do céu. E depois o Kevin acabou falando que a loja dos 4M ia falir e tal, e o Gugu vendo isso acabou respondendo mano, vou tá deixando pra vocês aí o que o Gugu falou. O Gugu já é seis na voz, vim falar aqui da loja dos 4M que o Kevin gosta de falar tanto. Kevin, pra loja dos 4M falir, vai precisar mais de uma cinquenta pandemia, mas vamos que vamos né. O que faliu foi isso que é foda né, que ia ter, não tem mais aí, acabou, mas tudo bem, vamos que vamos né fi. O Kevin, eu e o Rodrigo, nós gastamos foi novecentos mil, quase um milhão na loja dos 4M, porém não retornou nem cinquenta por cento disso. Enfim, loja dos 4M é de coração, a gente tem muita roupa, videoclipe, nem à toa que tá estourado né. E primeiro, pra você ter alguma porcentagem, você tem que investir né pai, mas como o pai é justo, honesto e certo, como sempre foi na sua carreira, você sempre tinha porcentagem sim, o Rodrigo sempre soube disso, todo mundo, porém a loja dos 4M não foi aquela loja que deu lucro né, foi uma loja de coração que nós estendeu o nome, você que tinha que vir fazer projeto, estender isso pro mundo inteiro e ganhar dinheiro nisso né, mas você gosta de falar né, aí você vem falar pra mim que não ganhou dinheiro, cachorro eu gastei um milhão, novecentos mil, eu e o Rodrigo, não recuperamos nem cinquenta por cento, você quer ganhar o que, me ajuda aí cachorro, eu fui honesto com a sua carreira, com os 4M, o IG, o PH, todo mundo sabe, aí você fica falando isso na internet, essas mentiras, 4M nunca deu lucro cachorro, você que tinha que fazer dar lucro agora, montar um monte de loja no Brasil aí, mas não, você gosta de falar né filhão, esquece filh, esquece, esquece, Dubai filh, tô duro, cada uma que eu tenho que ouvir viu Kevin, e pra você, e pra você ganhar alguma coisa filh, você tem que investir, tá bom, esquece filh, para de contar mentira na internet aí ó, aí você vem numa entrevista e fala que vai falir, um bagulho que você criou, que não levou de coração, nunca te lesei em nada, você tinha que ter vergonha, aí IG, ensina mais o Madruguinha aí mano, que tá ruim aí hein mano, essa orientação dele aí filho, esquece filho, vem pro nosso lado aqui filho, pra ficar legal, porque ó, cada uma que eu tenho que ouvir, se é isso que você queria que a população ficasse sabendo, tá aí ó, tá, mas fala a verdade, 4M nunca deu lucro papai, tá, e pra você ganhar, você tem que gastar alguma coisa aí, falou? Aí agora, você não vem expor nós como errado não, tá bom, que eu levei o nome dos 4M no peito, eu investi, eu levei pro Brasil inteiro, não vem colocar nós como errado não, nunca ganhei nada na loja dos 4M não, tá bom, nós começou os 4M no começo da sua carreira lá, eu que peguei você pra levar no Pereira, e levar lá pra gravar, com o Davi, tudo certinho, eu que fui lá na sua casa, entendeu? Então nós começou as 4M lá embaixo, tá bom? Então se lembra disso aí, não vem agora depois de um ano aí, que tá assim, querer se revoltar não, e querer pôr culpa na gente, achando que nós te devem alguma coisa, porque nós não te devem nada não, tá bom cachorro? Nem nos 4M, nem nada, tá bom Kev? Só pra você lembrar, nós não te devem nada, tá bom? Não fique expondo que nós te devem, que nós não te devem nada não. Aí agora você quer me expor como errado? Não vem me expor como errado não, tá? Que nós não devemos 1 real, eu não devo 1 real pra você, nada, entendeu? Não devo nada, nem 1 real, você tinha que ter vergonha de falar assim dos 4M do marca que você inventou, que você criou junto com os meninos, que eu levei no coração, criei vocês desde o comecinho da carreira lá, lembra? Dos 4M que nós acreditava, lembra? Não ganhei nada nos 4M, cachorro, sem porque você tá fazendo esse constrangimento todo, você queria que expor, então vamos expor, nunca ganhei nada dos 4M, você também nunca ajudou com nada dos 4M, pelo contrário, só falou mal, falando que ia falir, entendeu? Então não vem impor que nós não devem nada, eu não devo nada pra você, nem 1 real eu devo pra você, tá bom? Fica com Deus e é isso aí, esquece Dubai, tô duro. Sabe o problema aí, Kev? O problema é que você tá sendo ingrato, irmão, você tá sendo ingrato, você esqueceu desde o comecinho lá do Sebastião, do Funk TV Visita, entendeu? Que eu acreditei junto com vocês nos 4M, a loja foi só um acaso, não ganhou dinheiro com a loja, mano, você sabe disso, entendeu? O IG sabe disso, meu parceiro, mandei lá 20 mil de roupa lá na loja, quem quiser comprar roupa lá no IG, vai lá comprar 4M, tem lá, pergunta pra ele se precisou mandar alguma, não precisou, viado, nós tá junto, mas você querer me expor como errado, não, que eu não devo 1 real, cachorro, isso é ingratidão, eu nunca devia 1 real pra você, entendeu? Sempre fiz o certo, desde o comecinho, nunca alesei ninguém, nem você, nem artista, nem o meu, tá aí nas c******as pra todo mundo. Depois o Gugu falou isso tudo, o Kevin também respondeu, tá ligado? Eu tô deixando pra vocês o que o Kevin respondeu. Melhor você ficar pianinho, Gugu, que você sabe que se eu falar todas as verdades aqui, viado, esquece, se eu abrir a boca pra falar as verdades, viado, esquece, tá bom? Você sabe muito bem, então é melhor pra você, ó, pisar no freio, Gugu, esquece, tá? Vou treinar aqui que eu ganho mais, é nóis, esquece. Mas como diz o ditado, empresa golpes, a empresa que mais cresce no Brasil e no mundo. Eu vou apagar os bagulho da minha história, que eu não vou ficar dando bop pros outros mais não. Também fica aqui, minha história não vai resolver porra nenhuma, não vai chegar um pix, né? Não vai chegar um pix lá na conta, então esquece. Me segue lá no Spotify, entendeu? Me segue nas plataformas digitais, vai estar vindo IP novo aí também pra vocês. Seja feita a sua vontade, hein, meu Deus. Pega a visão. Palavra do homem não falha. Terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, meu Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós, perdoa. Entendeu? Não os deixes cair em tentação nenhuma, mas me livra do mal, meu Deus. Amém, me livra. Mas livrais do mal, amém. Amém? Amém, meu Deus, esquece. Amém, muito obrigado. Te amo. Cada um tem seu jeito de falar com Deus. Esse é o meu. Esquece. Ele entende. Esquece. Tua família é melhor duro do que mal acompanhado. Né, Nica? Esquece. Só tem um lugarzinho onde morar, filha. Tá ótimo. Comida na mesa, não precisa de muito. A gente precisa de que Deus abençoe e deu ainda mais ainda, né? Mas nós não precisamos de muito, filho. Esquece. Ainda Deus abençoou. Conseguimos ir ali em Dubai, Alpião, Londres, Alemanha, né? Né, Nica? Esquece. A Fica já foi criada na gringa. Deus abençoou. Deus deu graças a Deus, só. Só gratidão. Deus colocou o quadro aqui na parede. E deu mais essa salinha aqui, ó. Só tenho só a agradecer, filho. Mas é melhor duro do que mal acompanhado. Pega a visão. É, o importante tá aí, ó. O importante tá aí, ó, filho. Esquece. O pai tá com o milhão na conta. Ah, isso aqui, ó. Milhão na conta. O milhão na conta é comida na geladeira, filho. Entendeu? Isso. Só a última. Essa é a última, eu prometo. Para de irritar ou de mandar mensagem pro Iga, pro PH aí, família. Porque os moleques não tem nada a ver com as 4M, cara. Entendeu? Os moleques tá suave. Deixa os moleques na repaz lá, ó. Os moleques não tem nada a ver com a loja. Entendeu? Mas é tipo... Tipo igual. Mas é só a propaganda, só. Entendeu? Esquece. Não tem nada a ver. Mas é só a propaganda. É só o bonequinho de Olinda. Não tá nada que é o bonequinho lá que fica nos postos, assim, ó. É boneco de Olinda, né? É boneco de Olinda. Só. Só isso. Então para de irritar os moleques aí, família. Deixa os moleques quietos, hein, mano. Mas enfim, mano. O que vocês acham sobre essa treta aí, rapaziada? Deixem seus comentários aqui, beleza? Eu vou estar lendo um por um. Vou estar respondendo e eu quero sinceridade de vocês, mano. O que vocês acham disso tudo? Quem tá certo, quem tá errado. Mas enfim. Comente aí. Fechou? Muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo. Como eu falei, eu gosto do trabalho dos dois. Mas é o que aconteceu, tá ligado? Aqui é o canal que traz tudo sobre fake. Fui.